1, 2, 3, dale Bailando Arrindo do teu coração Bailando Caio por tu amor Bailando Arrindo Salve rapaziada WVN nesse ano mais um vídeo com o canal Mano, se inscreve no canal Já deixa seu like, compartilha com seus amigos GB Boneco tá aqui comigo Dá um salve, hein? Salve Família, primeiro link da descrição O canal dele, pode crer Vamos cair aonde, mano? Vamos cair aqui em Catatua Depois vai pra pique Pode ser Catacu, aonde é catacu? Marquei, caralho Já pula, já Catacua Catatua Eu nunca fui aqui Eu deve ter ido já, mas Esse daqui é pequeno É bem pequeno, só que tem uns itens bons, tá ligado? Porque, tipo, quase ninguém vai ali, então Nossa, eu já vi duas pessoas aqui, já vendo aqui Já tô indo embora Lugar afastadinho é bom às vezes, tá ligado? Mas eu quero duas pessoas aqui Colete já Puxa, não quer pegar Já roubou uns bagulhinhos, né? Dois Ela é pequena Tá mentira Tô Se eu quero, se alguém Se eu quero matar alguém, eu sou esperto Nossa, já peguei uma SKS Cadê que tem um cara aí? Tomou uma jabiraca Pega sempre aqui Esse cara já se ajudou Tirou Senta e poucos de dor Caralho Te deitou? Não É que tirou sessenta mais sessenta daí Nossa, tem cara Nem percebi Oxi Eu tava bem longe do cara Te deitou? Mano, da onde o cara Quem tá me atirando? Ah, o cara no de cima O cara tá aí, já deitou, hein? Tem cara ali em cima Lula em cima, ó Pega minha SKS Pra dar bem na cabeça O cara pegou o carro de novo Tá vendo o carro lá em cima? Aí, ó Cara Boa Ficar lá em cima, tá vendo? Agora Acabou minha munição, caralho Só correndo Pega minha munição Pega minha munição Aí tem munição É a munição É a munição apressada? Não Repite Aí é um kit O cara tirou? Os caras tão tretando lá em cima Onde é que tu morreu, mano? Na moral Eu li assim, velho Um cara lá em cima Tava me tirando Pega minha munição 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 E ela pegou um capacete 3 PORRA, PELO AMOR DE DO- PORRA, PELO AMOR DE DO- Você parece burro? Ei, mas é burro! Certamente que sim Tem uma mochila aí Ela não vai pegar Ninguém vê aqui ainda Pior que não Deixa eu pegar munição de arma Você tá meio quieto galera Tá tento pra caralho Tá chegando Ah Tá chegando Ah, o gai Melhor lá vai Tá polícia Com o polo aí Uhum Ah, o polo aí tá tenso Tchau Piorra, se você... Tem um Eu quero ver se ele queim Não é Não Tchau Tchau. Tchau. Tá vendo esse cara ali? Tchau. Dá um chio na boca. O cara nem sabe onde é que ele tá. Nossa, o cara é do lado. Pega o kit pra mim. Nossa senhora. O cara pode dar a porta. O cara vazou. Vou pegar mais kit. Tu não tem mais. Tem mais um. Agora vai pra... Tava quase. Tava seis pessoas. Aí já estamos iniciando mais uma partida aí. Não deu muito certo. Família, tem muito corte aí no vídeo, mano. Me desculpe aí. Puta merda. Viu quanto nego? Se fodeu. Que merda, hein? Caralho, corre, mano. Caralho. Família, se tem muito corte aí no vídeo, me desculpe. Porque no... Na partida passada, mano. Na partida passada. Na... Na partida que nós recém jogamos, mano. Eu não falei quase nada, tá ligado? Pô, é bom você ir correndo, caralho. Eu tô aqui em cima do telhado. E eu tô vazando correndo. Tu quer morrer, fica aí. Eu tô vazando. Nossa, eu quero meter no braço. Não faço... Mas eu vou pegar a mano aqui. Será que você está aí? Pera que eu to ai Não vai conseguir me pegar vivo Sumiu! Quer carrega? Cadê o cara? Lá em cima! Lá em cima! Vem que eu vacilando! Tem um tchum pra boca! Lá caralho! Deiteiro! Vou colher lá em cima! Tô com muita coca vida! Vou me engenharar aqui! Cadê a dupla desse cara? Deve estar aqui perto! Né? Uhum! Nem vou gastar bala! Cadê o cara? Tá vendo? Tá vendo? Não! Não faço nem ideia! Que que ele tinha? Aqui, ó! Fala no meu! Acordei que pode ser o amigo dele, hein! É o amigo dele! Mentira! Jajaja! Tá só mirando aqui! Já se ele tava assim, ó! Tchau! Tchau! Bác! Vá dees mexer! Ch versión! Ch 따라! como é que é bom? vai subir cara oi oi? oi oi? oi oi? oi oi? Faleceu Boa, mano O que que ele tinha? Que hora ele já Boa Colete, munição, mochila Coisa boa Agora você larga daí Ou vai ficar aí pra matar Eu acho que eu vou Ficar aqui pra fazer aqui Preciso muito de kit O que que ele tinha? O 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 que ele tinha? Fica com essa aninha aqui, ó. Então esse cara tá na minha frente. Maduro. Ai, claro. Mais. O braço tá longe. Tô mesmo mais, cara. O braço tá longe. Eu senti que eu tava vendo o poço. Tem mais nem espaço pra pegar os kits. Eu tenho muito... Tem quantos kits? Uma. Eu vou tocar uma munição forte. Vou pegar os kits. Cadê o kit agora? Ainda não preciso pegar. Vou tocar mais. Ah, agora fodeu. Por quê? Kit nenhum. Não tem espaço. Peraí. O que tem aqui? Ah, isso. Pegar esse capacete. Porque esse capacete tá mais duro. Você fala de uma maneira burra. Mais duro. Tá mais forte. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Tchau. 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 É que agora é um vacilão. Uma vacilão. Pega outra aí. É horrível. Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys!